Olá pessoal, eu sou o Wagner, eu sou o gerente regional de vendas para a América Latina da Toradex. Estamos aqui na Embedded World e vamos mostrar um pouco para vocês do que a gente está trazendo de novidades aqui. Queria apresentar meu colega também, Guilherme. Olá a todos, eu sou o Guilherme da Toradex, sou vice-presidente de vendas e é um prazer mostrar vários clientes da América Latina aqui. Continuando o nosso tour, nós temos aqui mais um equipamento de cliente. Ele é um Apalis IMX6, eles estão usando uma interface gráfica num equipamento para laboratórios, um dispenser de reagentes. E aqui você pode ver o Apalis controlando todo o equipamento. Um dos mercados onde a gente é muito ativo é esse mercado de test and measurement and health care, esse vertical. Preza muito por qualidade e por ciclo de vida estendido. São duas características que nosso produto sempre nasce já dessa maneira. Temos mais um exemplo de cliente aqui. Essa é a Amphasis, um cliente nosso do Colibri, nesse caso, Colibri MX8X. Além do nosso hardware, eles usam também o nosso sistema operacional, Torizon Core. Esse equipamento é usado para analisar a qualidade de pólen e qualidade de vírus no ar. Então, eles têm vários PHDs e diferentes métricas para analisar esse tipo de substância e verificar a qualidade dessas substâncias. Eles usam a nossa plataforma para fazer updates de software frequente e inserir novos algoritmos no equipamento, o que é bem interessante para a gente nesse caso. Continuando, aqui uma aplicação bem bacana também, da Nira System. É um óculos onde é possível para pessoas que têm dificuldades de enxergar, de utilizar esse óculos e através dos sons que estão sendo transmitidos através dos ósseos no crânio, para entender e ter a percepção de localização. Então, tem um fim aqui, um propósito bastante bacana também. Então, a Toradex é assim. A gente entrega hardware com software e com serviços de nuvem para que nossos clientes possam efetivamente desenvolver sistemas embarcados modernos, conectados e seguros. Se vocês quiserem falar com a gente, o Wagner é o nosso contato na América Latina. Bom, obrigado, Guilherme. Espero que vocês tenham gostado do tour que a gente fez, mostrando as nossas soluções aqui na Embedded World. Se vocês quiserem saber mais sobre esses produtos ou discutir alguma aplicação que seja similar, entre em contato com a gente, acesse a gente pelo LinkedIn ou no site da Toradex, toradex.com e a gente vai ficar bastante satisfeito de poder discutir com vocês mais. Valeu, obrigado.